Ô, mãe, vem ver o que eu achei! Nossa, isso na piscina me dá uma tranquilidade, filha. E no TikTok eu fico tranquila com a gente configurando juntas o perfil dela. É facinho. A gente vem aqui e aqui, cada uma no seu perfil e pronto. Sincroniza. Mas e essa bagunça aí, mocinha? Relaxa, Dona Li, estamos sincronizadas. Sincronização familiar, segurança tamanho família. Tchau, tchau.